Olá, sou Armindo Araújo, tenho 41 anos. A minha música preferida é o We Are the Champions. O meu número está a ser este ano 46 e penso que está a ser uma grande aposta. Uma fobia são as alturas. O Ipsi em prova há muitas. Foi uma desistência numa ligação quando tivemos um despiste em Inglaterra porque encontramos neve e gelo e ficámos presos numa verma. Uma prova especial é a prova do campeonato finlandês, o Rally do Ártico. É o que realmente marcou muito, a minha carreira. O meu prémio mais especial foi o meu primeiro título mundial. Trabalhámos uma vida para sermos campeões do mundo e quando eu consegui lá chegar eu fiquei muito, muito, muito feliz. Gosto de vencer. Eu não gosto de não atingir os objetivos a que me propus. O que me deixa de mau humor é quando as pessoas não dão o seu melhor. A minha cidade preferida, obviamente, é Santo Tirso. Eu sou de Santo Tirso. Santo Tirso foi onde eu nasci, foi onde fez de mim o que eu sou. E eu, enquanto piloto, sou profissionista. Por vezes, ser profissionista é um defeito. A frase que define tudo é que temos de dar sempre o nosso melhor para atingirmos os objetivos a que nos propomos. Vai-te ter que cortar isto.